Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você Com você Com você O resto dessa vida Com você 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 Com você